Salve, salve galera do Central da Q, bem-vindos a mais um vídeo de promoção da Amazon. E desta vez o Black Friday do dia 23 de novembro, a sexta-feira, que seria realmente o dia do Black Friday. Mas antes de você continuar assistindo, vá na descrição desse vídeo, porque tem os materiais que estão na oferta relâmpago. Tem 5 por infinito, Preacher, Kona, Mangás, publicações que estão com ótimos preços. E aquele lance, né? Oferta relâmpago, se você demorar para comprar, esgota muito rápido. O pessoal estava até comentando comigo que quando o surfista prateado Parábola entrou nessas promoções de oferta relâmpago, não durou 2, 3 minutinhos, simplesmente esgotou e volta para o preço anterior. Então, olhe os materiais que estão na oferta relâmpago, já efetue a compra, caso seja do seu interesse, e depois volte para esse vídeo, onde eu pretendo fazer uma tour aí relacionada às editoras Panini, a editora Pipoca e Nanquim e a editora Mythos. Amanhã, no caso do dia 24, eu quero fazer um tour com outras editoras, como a editora Devir, a JBC, a editora Veneta, a SESI São Paulo, a Companhia das Letras, enfim. Hoje, então, eu vou mostrar para vocês alguns produtos da editora Panini Comics, que são destaques. Olha só, nós temos Sandman, os 4 volumes aqui da edição definitiva do New Gamer. Pela lista de vendas, galera, são os materiais que a galera mais está comprando. Nós temos também aqui o Dia Mais Claro do Jeff Jones, né? Só que é uma publicação que, ao meu ver, ainda não está com o preço assim tão bom. Temos The Walking Dead, série do Robert Kirkman, que eu acho sensacional. Vê de Vingança, meus amigos, Vê de Vingança é um dos maiores clássicos dos quadrinhos, na minha opinião. Top 5 do Alan Moore, eu acho sensacional. Morte também do Neil Gaiman está em promoção e está nessa lista de destaques. Origem e material do Wolverine, que acrescenta muito a mitologia do personagem. Preacher do Garfiennes, na minha opinião, top 3 do selo vértico de todos os tempos. E se você entrar ali nas ofertas relâmpagos, se não me engano, é o Preacher Vol. 4, que está com um belo desconto. Batman O Longo Dia das Bruxas, vencedor do Prêmio Wiser, escrito pelo Jeff Loeb, desenhos do Tim Seio. Uma das melhores histórias do Batman de todos os tempos. Relançamento aqui da gráfica MSP, Laços, que vai virar filme do Vitor Cafage e da Lu Cafage. Injustiça, Deuses Entre Nós, ano 3, material em capa dura da editora Panini Comics. Compila todo o ano 3 em um único volume. Aí nós temos aqui na pré-venda em destaque Sandman Vol. 5, que traz diversos spin-offs relacionados à série Sandman, a série original. Então aqui não trata-se daquelas 75 edições, mas sim os spin-offs. Vamos descer aqui para os mais vendidos da editora Panini Comics. Nós temos Superman Entre a Foice e o Martelo. Também entrou no meu top 10 de melhores histórias do Superman. Temos Vagabon Vol. 33, Hellblazer Infernal Vol. 2 do Garf Ennis. Melhor fase de todos os tempos do John Constantino, na minha opinião, é a fase infernal que remete à fase do Garf Ennis. The Walking Dead Vol. 7. Para mim é o maior quadrinho... Não, como é que eu posso dizer? É o quadrinho mais longevo e clássico, na minha opinião. Eu acho que nunca uma série durou tanta e com tanta qualidade como The Walking Dead. O Demolidor do Frank Miller e Klaus Janssen, né? Simplesmente um clássico absoluto da Marvel Comics. São três volumes aí que você pega toda a fase do Frank Miller e do Klaus Janssen. Hellblazer Assombrado, que é a fase do Warren Ellis, muito boa também. Inocente Vol. 5. É uma publicação, galera, que eu adoro. É baseada na biografia do Charles Janssen, que foi um executor ali do governo do Império, do reinado do Luís XV de Paris e tal. Me confundi tudo aqui, mas enfim. É isso que dá gravar aqui ao vivo, né? Tô simplesmente olhando e falando. Homem de Ferro Extremes, do Warren Ellis, né? Publicação que conta com os desenhos do Salvador La Roca. Adoro esse material. A Última Caçada de Craven, que também, na minha opinião, é o top 10 das melhores histórias do Homem-Aranha. Simplesmente fenomenal. É do J.M. Demetheis. A gráfica MSP, turma da Mônica Lições, que eu já comentei. Demolidor, o Rei da Cozinha do Inferno, do Brian Michael Baines. Simplesmente fuderoso. Tá o top 2 aí do Demolidor de todos os tempos. Bidu Caminhos. Capitão América, Ameaça Vermelha, do Ed Brubaker, que, na minha opinião, é a melhor fase do Capitão América em todos os tempos. Disparado, assim. Não tem nada pra chegar perto dessa fase do Ed Brubaker. Mônica Força, Pluto, do Urasawa, que faz uma homenagem ao Usamu Tezuka. Temos também o volume 5, que eu já comentei com vocês. E o Batman Arlequina. Vamos aqui para melhores avaliações. Nós temos Reino do Amanhã, do Mark Waid, clássico, com a arte do Alex Ross. Injustiça, Deus Entre Nós, ano 2. Até o ano 2 é muito legal, Injustiça. Realmente é uma série muito boa. Os maiores super-heróis do mundo, do Paul Dini, com a arte do Alex Ross, também fenomenal. Temos aqui Injustiça, Deuses Entre Nós. E esse daqui é o ano 1, que dá origem a toda a adaptação do game para os quadrinhos, onde o Superman se envolve com o Coringa e tal. E se torna um ditador simplesmente sensacional. Superman As Quatro Estações, série do Jeff Loeb, de desenhos do Tim Sey. Se não me engano, ganhou o prêmio Weisner também. Tá aí no meu top 10 de melhores histórias do Homem de Aço, sem dúvida nenhuma. Preacher A Caminho, do Texas, né? Não preciso falar nada. Garf Ennis, uma das melhores séries do selo vértigo. Então tem mais Pluto aqui, Demolidor Revelado, do Brian Michael Bendis. Toda a fase do Bendis, na frente do Demolidor, que tá saindo nesse formato deluxe, vale muito a pena. Lendas do Universo DC, da Mulher Maravilha, da fase do George Pérez, que na minha opinião é o top 1. Quem quer conhecer a Amazona é por essa fase, porque tem o reboot e tal, e ele coloca vários elementos resgatados lá dos clássicos da personagem, incrementando com coisas mais atuais. Então ficou realmente sensacional. Temos Tuma da Mônica Lembranças, do Vitor Cafage. Vingadores, A Queda, do Brian Michael Bendis. Eu gosto bastante. Chico Bento, Arvorada, do Maurício de Souza. One Punch Man. Aí nós temos aqui alguns lançamentos da editora Panini Comics, como Lobo Solitário, volume 12. Naruto, volume 42. O álbum aqui do Mickey, né? Mas são figurinhas, não é HQ. O Astronauta Entropia. Olha que bacana, galera. Publicação do Danilo Beirute. É o quarto volume aí do Astronauta, pelas mãos do Danilo Beirute. Dragon Ball Super, volume 3. Boruto, volume 3. Vagabon, volume 34. Novo Lobo Solitário, volume 31. É, volume 11. Tem mais publicações aqui no Yashiki, volume 10. O Dr. Slump. Deixa eu ver aqui, que eu tinha visto uma publicação que estava nos lançamentos, mas não está constando nessa lista. O Dr. Histório, volume 2. Descer em Contra, Luna e Túneis. Vamos mais pra cá. Ah, Homem-Aranha Superior, Nação Duende, do Dan Slot. Esse é um lançamento, tá, galera? Aí aqui você vai descer, tem coisas do Batman, né? Só a classiqueira, né? Como Piada Mortal, Ano 1, Cavaleiro das Trevas. Materiais do Grant Morse. O Corte das Corujas, do Scott Snyder, que eu gosto bastante. X-Men também, eu adoro a fase clássica do Chris Clermann, como Dias de um Futuro Esquecido. Aí tem a fase do Brian Michael Bendis, que é, eu acho bem mais ou menos. X-Men Magneto Triunfa, Liga da Justiça, mais Vingadores aqui. Essas publicações do Vênus, vocês podem fugir, galera. Eu particularmente não gosto. Claro que se você é fã e tal, aí manda ver, mas eu não gostei não. Aqui, Enlias Vol. 3, A Vida Secreta de Jessica Jones. Eu considero uma fase muito legal aí do Brian Michael Bendis. Aí mais Sandman, aqui a gente vai descendo. Vamos chegar aqui pra editora Pipoca e Nanquim. 5 por Infinito, como eu falei, está na oferta Relâmpago. Aproveitem, galera. Material do Sistema Maroto. É uma publicação que parece uma bíblia de tantas páginas que tem. O Anel do Nibelum, que eu resenhei recentemente aqui no canal Central HQs, considero talvez a melhor história de fantasia nos quadrinhos. Realmente é sensacional essa adaptação da ópera do Richard Wagner. É um material que é lindo, lindo, do começo ao fim. Blood, uma história de sangue do J.M. Demetis com o Kent Williams. Arte sensacional, o roteiro eu acho um pouco truncado, não foi um material que me agradou, ainda que ele tenha os seus méritos. A arte de Charlie Chan-Hokshai, publicação vencedora do Prêmio Eisner, do Sony Liu. Muito, muito legal esse material. Eu já resenhei todas essas publicações, com exceção do 5 por Infinito, que eu acho que nem chegou à edição física ainda. Um pequeno assassinato, série vencedora do Prêmio Eisner, do Alan Moore. Mas é algo totalmente diferente de qualquer coisa que você já leu do Alan Moore. É um material diferenciado e muita gente considera o melhor trabalho do Alan Moore. Não é a minha opinião, não acho que entra no top 5 dele, mas é realmente um trabalho bem interessante. Beasts of Bird, Rituais Animais, da Jill Thompson e do Ivan Dorkin. Muito, muito legal essa série, também ganhou muitos prêmios Eisner. Aí nós temos aqui os materiais que são livros do Conan, do Robert Howard. Conan o Bárbaro, o volume 1 e o volume 2. Aliás, o volume 2 vai ter resenha muito em breve aqui no canal Central HQ. Um pedaço de Madeira e Aço, série premiadíssima do Xaboté. Temos aqui Guardiões do Louvre, do Giro Taniguchi. Eu já resenhei todas essas publicações do Pipoca e Nanquim, então se você tiver curiosidade, quiser algo mais específico, busque nas resenhas aqui do canal. Marada Mulher Lobo, do Chris Claremont, com os desenhos geniais do John Bolton. Mais Xaboté aqui com Mob Dick. Putz, é simplesmente fenomenal essa adaptação que ele fez do livro. Contos de Areia, do Ramon Pérez. Série vencedora do prêmio Eisner. Tem um dos melhores trabalhos narrativos que eu já vi em quadrinhos. Sério, o trabalho artístico do Ramon Pérez é simplesmente genial. Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto. O primeiro lançamento da editora Pipoca e Nanquim. E aí nós temos aqui também o relatório de Brodick, uma publicação que é um lançamento da editora Pipoca e Nanquim, assim como Bill Wolf, que é um volume único, do Santiago Garcia e Dave Rubin. Eu já li essa publicação aqui, inclusive vai ter uma notinha crítica do Central HQs nesse livro da editora Pipoca e Nanquim. Vamos agora para a editora Mythos. Vamos aqui com os lançamentos da editora Mythos. Nós temos Juiz Dread apresenta, Área Cinzenta, a publicação do Dan Ebritt. É um material que tem o preço de R$ 72,90. Juízes Negros, A Queda de Mundo Morto. Publicação aí relacionada ao universo do Juiz Dread. Heavy Metal, a primeira temporada, episódio 5. São cinco volumes dessa primeira temporada e é muito legal. Tem materiais aí do Pat Mills, Alan Grant, entre outros. Quem gosta de Tex, nós temos aqui Justiça em Corpus Christi. Além de Tex Platinum 18, Tex Anual 20, Zagor, Exterminador do Futuro, Terra em Chamas, que eu resenhei aqui no canal Central HQs, que traz o primeiro trabalho em quadrinhos do Alex Ross. Realmente bem interessante. Mágico e o Vento, mais material, Bonelli. Heavy Metal, aqui o episódio 4, que seria o quarto volume da primeira temporada. Mais Tex, edição de Ouro 99, de Landog, volume 1. Tem o volume 2. Anões, essa publicação eu tô bem curioso pra ler. Eu adorei o Elfos, volume 2, que foi lançado recentemente pela editora Mythos. E eu resenhei aqui no canal Central HQs, bem bacana. Aí nós temos aqui mais Tex, mais quadrinho italiano aqui com o Nathan Never. Vamos mais pra cá, pra ver. O Slane, o Deus Guerreiro, do Pat Mills, com desenhos do Simon Bisley. Sensacional essa publicação. Tá sendo relançada. Já saiu por outras editoras, inclusive pela editora... Acho que foi a Pixel. Aqui o Elfos, volume 2, que eu comentei com vocês, que na minha opinião é melhor do que o volume 1. Então se você gosta desse gênero de fantasia, você vai pirar nessa publicação. Aí aqui nós chegamos ao Conan Edição Histórica, né? Que traz aqui o Conan da Quilônia, Conan o Libertador. E tem mais um outro Conan que não está aqui, né? Que aqui nós temos a outra, que é Rei Conan, A Hora do Dragão, volume 3. Mas é da série do Rei Conan, tá? As Crônicas do Conan, volume 2, que é um material muito semelhante àquela publicação que estava pra sair naquela coleção da editora Salvat. Então se você se decepcionou pelo cancelamento da editora Salvat, você vai ter a oportunidade de pegar as Crônicas do Conan pela editora Mythos. Aí essa aqui é uma fase da Dark Horse, onde o Conan era publicado na época. A editora Mythos chegou a lançar como série mensal, parou acho que na edição 30 ou 40, não sei. Não me recordo, na verdade. É a do Kurt Busiek com desenhos do Cary Nord. Muito, mas muito legal. É sério. Não tem como você ler qualquer um dos encadernados do Conan e não gostar, com exceção desse aqui que eu não li, que é Conan e a Sonia. O pessoal fala que não é sonja. Vamos vir mais pra cá com o Conan. Então nós temos o Conan, o povo do Círculo Negro, que é do Fred Valente, Roy Thomas, mais Kurt Busiek, A Torre do Elefante, que na minha opinião é a melhor história, o melhor conto do Conan. Conan, sombras de ferro ao luar, que é sensacional. Muitas dessas publicações já tiveram resenhas aqui no canal Central HQs. Esse Gru vs Conan também é sensacional. Tem resenha no canal. Mais publicações aqui de Tex, né? Então tem muitos materiais. Essa volta do Mephisto aqui, eu vou cofrar essa publicação. Eu ouvi falar muito bem dela. Nós temos aqui a Fronteira. Também temos as publicações do Tex Gigante em cores. Eu tenho todos os volumes. Só falta desenhar pra vocês. Então são os clássicos aí do Tex em cores. Hellboy, outra publicação que é difícil você errar. Ah, todas as edições são muito acima da média. Então nós temos Semente da Destruição, que traz as primeiras histórias do Hellboy. A edição histórica, acredito eu, é a número 1. Vamos ver? É, volume 1. Aí temos paragens exóticas, o colchão acorrentado. A que eu mais gosto é a morte de Hellboy. É simplesmente fenomenal. É a melhor história do personagem, na minha opinião. Temos aqui a mão direita da Perdição, que também é muito bacana. Aqui tem muita publicação do Hellboy pela editora Mythos. Aqui as melhores avaliações. Tex, o grande, né? Daquela Tex gigante que eu comentei com vocês. Além de Eric, o Trono de Rubik, que na minha opinião foi o melhor lançamento de quadrinhos que a gente teve no Brasil no ano de 2017. Mágico e Vento, Deluxe. O Frankenstein, galera. Isso aqui é fera demais essa publicação. Eu resenhei. É um livro ilustrado do Frankenstein. Meu Deus, simplesmente sensacional. Hacking, o Cavaleiro Vampiro, do Pat Mills. Muito, muito legal essa publicação aí da editora Mythos. Eu recomendo. Eu já resenhei essa publicação. Nós temos Oco, o Ciclo da Água. Um material bem bacana. É um material de fantasia, samurais e tal. Mas aqui Tex gigante em cores. Choque futuristas, que são os trabalhos embrionários ali do Alan Moore. Pelas editoras britânicas, principalmente... É Minai Nation, o povo da meia-noite. Galera, essa publicação é muito, mas muito legal do J. Michael Straczynski, que foi o roteirista ali do Homem-Aranha, uma passagem, inclusive, bem questionável, né? Com relação a Gwen Stacy e tal. Ele também é o autor de Poder Supremo, que a Panini tá relançando agora. E é um material muito fera. Juiz Dred nas garras do Juiz da Morte. Campos de Batalha do Garfieles. Eu resenhei no canal Central HQs e é bem bacana essa publicação. Temos aqui The Dread Star, o princípio do Gene Starling. Material muito legal também. É a explosiva arte de Alex Ross, que traz aí diversas artes desse gênio aí dos quadrinhos. Na minha opinião, o cara foi revolucionário. Juiz Dred Exílio. Temos aqui o American Flag, do Howard Sheik. É uma publicação, galera, que é considerada um dos primeiros trabalhos adultos, assim, do gênero de super-heróis, ainda que não seja exatamente um super-herói nos quadrinhos americanos. Mais tech gigante em cores, são super bem avaliados. Aí a gente volta pra aquela lista. Então, nós temos aqui Blue Note, meus amigos! Blue Note, esse daqui, sem dúvida, vai entrar pro meu top 10 de melhores lançamentos do ano aqui de 2018. Então, é uma publicação que eu indico demais pra vocês. Temos Corungar, Guerra dos Reis, as publicações aqui da Heavy Metal, Hacking, enfim. Ah, também aqui, ó, o Dylan Dog, Mother Dolorosa. Eu resenhei aqui no canal Central HQs, uma publicação realmente também muito bacana. Bom, enfim, galera, essas são as dicas aí dessa tour que a gente fez para esse dia da Black Friday. Não esqueçam, se você não viu ainda, vai que você consegue comprar algumas das publicações na oferta Relâmpago. Elas estão na descrição. E se você for fazer suas comprinhas, faça pelos links do canal Central HQs. Um abraço pra todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho